Vamos até a rampa pra ver. É o único jeito, gente. Tá tensa, mas no último... Ai, tá tensa! Certo, do lado esquerdo. E a porta tá aberta. Pera, calma. Ai, meu Deus! Era o chamador de corretido! Era ele! Era ele! Galera, agora são três horas da manhã. Eu tô aqui na garagem junto com a Ju. Oi, gente. E com o Gabriel. Oi, gente. Eles são meus amigos, eles moram aqui. E hoje eu decidi trazer a LOL, o Under Eps, pra gente abrir aqui hoje. O Gabriel fala que vai atrair a atenção do It. A Ju fala do Chamador Desconhecido. E eu acho que eles vão estar aqui hoje. Porque a gente foi no andar 21, a última vez que a gente até colocou aquele negócio lá. E aí eu trouxe a LOL, a Queen B. Porque tipo assim, certeza que vai chamar a atenção dele. Mas antes de começar esse vídeo, se inscreva no meu canal se você não é inscrito. E comente aqui embaixo um jeito de a gente descobrir quem é o Chamador Desconhecido. E se é ele mesmo que tá aqui na garagem às três horas da manhã. E o que ele é? O Gabriel acha que ele vai vir atrás da Wonder Eps? Então, por causa que provavelmente ele vai vir. Por causa que é uma série nova das LOLs e ele vai ser atraído. E se tiver uma LOL rara, é certeza, certeza. Bom, vamos ver agora aqui na garagem se tem alguma coisa. Eu acho que certeza que ele tá escondido pra lá, gente. Porque não é possível. Eu tenho certeza que tá daquele lado, gente. Gabriel, você falou que ouviu um barulho lá. Será que eles estão lá mesmo? Pois é. Vamos até a rampa pra ver. Vamos até a rampa pra ver. É o único jeito, gente. É porque lá na rampa tá aberto lá. Eu acho que a gente devia abrir na escada. Vamos abrir lá que é mais seguro e é perto da rampa. Tá, mas você não acha melhor a gente ir pra escada por causa que, por exemplo, a gente não sabe o que o It pode fazer, o que o Chamador Desconhecido pode fazer. E se tiver mais algum personagem, eles falaram que ia vir novas, gente. Tinha até um palhaço estranho quando eu tava com a Marinha e não era o It. Era um palhaço, tipo, louco. Eu não sei quem é. Aham. Que a gente acha melhor a gente ir pra escada. Porque lembra quando a gente foi com o Faruque? No andar 21 é onde eles se escondem. Então provavelmente eles vão estar na escada. Mas a gente tem que ver se ele não tá aqui. Eu tô olhando, gente. Eu não tô vendo nada. Não tem nada aqui. Eu acho que a gente tem que ir pra escada logo. Porque, tipo assim, vamos rápido, gente. Eu não gosto de ficar nessa garagem aqui porque, tipo, eu já não enxergo de longe. Imagina, tipo, sei lá. Vai que o It tá escondido aqui, tipo, e eu não sei. Corre pra escada. Onde é, Ju? Pra lá ou pra cá? Reto. Reto? Tá. Tá. Aqui? Tá. Vamos. Ligou a luz já. Não gosto de elevador, Fê. É melhor? Não, imagina. 20 andares de escada, gente. Aqui é o elevador? É, vira esquerda. Ai, gente. Gente, a gente pegou um elevador de serviço porque o normal não tá funcionando. Aí a gente teve uma ideia que é o seguinte. A última vez eu abri o Pupsi aqui. E eu acho que a gente vai abrir aqui. E depois, já com a LOL aberta, a gente vai pro andar 21 que é melhor. Ai, meu Deus. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá aceso lá no último. Ai, tá aceso. Fala abaixo. Vamos abrir aqui. Corre, corre. A gente tem que começar a abrir a Wonder Wraps. Primeiro zíper. Mas antes eu quero mostrar pra vocês. São 15 surpresas. E se tiver uma rara, gente? Cara, eu vou pular de alegria. Eu quero essa aqui. A gente não viu a risada dele até agora, então ele não tá aqui. Então vamos falar abaixo e vamos começar. Ju, segura pra mim, por favor. Espera, deixa eu virar aqui pra você visualizar. Mas tá. Gabriela, deixa eu me ajudar novamente. Tá bom. Qual é a dica? Segura? Deixa eu ver a dica. Uma lupinha. Nunca veio a dica secreta. Ué? Ué? Será que a dica é no próximo? Vamos continuar abrindo. Vamos lá. A lupinha. É a primeira que você tá abrindo, né? Não, é a segunda. Só que não é uma rara. Não é uma rara. Porque é rosa. Por causa que aqui tem que ser dourado. Vamos ver a dica. Olha só. É uma seta. E deixa eu ver na luz aqui. Peixe. Onde descia? Sim. É a dica. Tá. Quer abrir uma camada? Pode. Abre aí. Aqui tá falando. Olha só. Olha só a sereia. Ai, que linda. Aí são as dicas agora, gente. Ai, essa é a luz, por favor. Acendeu. Ai, que susto. Gente, cadê a lupa? Aqui. Aqui. Pera aí. A primeira dica é coroa e diamante. Vamos ver se coroa e diamante vai dar. Coroa... Diamante. Diamante. Não. Não deu. Tá, agora o próximo. Você vai olhando pra mim, Gabriel, por favor. Tá. Esse aqui é o que? É o trevo e uma carinha. Trevo e uma carinha. Trevo e uma carinha. O trevo e uma carinha. Amar. Não. Próxima. Não. Esse é o que? Esse é um símbolo da paz e um coração. Não. Qual que é a próxima dica? O próximo é uma nuvem chuvosa e um sol. Nuvem chuvosa e um sol. Vamos ver. Não foi? Então deve ser esse daí. Onde é esse? Um doce e uma fruta. Parece um... É. Esse é a briga. Abre você primeiro. Quem será que é essa? Eu não tenho. Vai repetir. É rosa. Quem será que é? Que linda. Parece uma madeira da Crystal. Que linda. Não. Tá. Então esse aqui foi o do sol, né? Foi o... Foi do... Doce e da fruta. Da fruta, tá. Então vamos ver esse daqui. Quer fazer show? Quero. Coroa e diamante. Coroa e diamante. Opa. Opa. Aí. Não. Não. Fogo e gelo. E gelo? Gelo. Não. Também. Esse aqui já foi. Um trevo e uma carinha má. É, deve ser esse. Carinha má seria essa aqui? Não. São solzinhos. Não. 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 Também. Símbolo da paz e coração. Símbolo da paz. A Coindy tá aqui, gente, pelo amor de Deus. Coração. Aí. Não também. Ué? Que estranho, gente. Gente. Nuvem, chuvasa e sol. Aí, coi. Abre, Ju. Sapatinho. Agora eu vou abrir esse aqui embaixo. Você fez uma vez? Você não fez ainda, né? Não. Então você faz esse aqui. Ó, que sapatinho bonitinho, pequenininho. Deixa eu ver. A cor da mamadeira. É um azulzinho bebê. Deixa aqui. Tá, já foi, qual que foi? Chuvosa e... Chuvosa e doce. E o doce e o fruto. Tá, então vai o trevo e a carinha má. Aqui. Não. Não, tá. O símbolo da paz e o coração. Não. Não, tá. O símbolo da paz e o coração. Tenta a coroa e o diamante. Aí. Aê! Foi. Pode abrir. Pode? Aham. Essa é a roupinha. Parece aquelas pessoas do escolar. Qual que é, Gabriel? Então, a coroinha e o diamante. Foi? Não, deixa eu ver. Coroa... Diamante. Não. Tá. Não foi coroa. Foguinho e flancos, já foi? Fogo e gelo. Fogo. É. Não é? Ei, abriu. Oi. Silêncio. Gente, olha só. Ai. Escutaram? O andar lá tava ligado. Deixa eu ver se tá ainda... Continua aceso. Tá aceso? Tá. Na verdade, tá mais baixo agora. Ai, meu Deus, esse ele veio pra cá. Tá, deixa eu abrir, deixa eu abrir, deixa eu abrir. E a Queen B do lado, com certeza ele vai vir hoje. Tá, vamos ver quem é ela. Que legal, gente. Eu falei que era do cabelo roxo. Que linda. Que legal. Quem é ela? Vê no guia do colecionador quem é ela. Vou saber que ela tinha o cabelinho roxo. O cabelinho roxo? Eu vou guardar a vô minha, olha que linda. Deixa eu ver isso. Silicone? É a Caddy Coochee. Ela faz parte do Athletic Club. Já abrimos essa parte aqui de cima? Ou não abre? Nossa, vamos sair. Tá. Acho que já foi tudo. Ai, eu lembro que linda. Olha que linda. Linda. Deixa eu ver. Que legal, gente. Deixa eu mostrar. Não tem acessório? Ah, tá o boné. É o boné. Deixa eu ver. Gente, eu quero muito tirar a Kansas. Ela é popular, ela não é nem rara. Olha a meinha dela, gente. Que amor. Ela é linda. Ela é popular, essa? Ela é popular e faz parte do Athletic Club. Olha só. Essa aqui, gente, é a Madonna que a gente falou que a gente quer tirar. É, que vai vir todo mundo. Gente, vamos fazer o seguinte? Eu não trouxe o negócio da visão, mas eu acho que eu consigo. Tipo, sei lá, a gente pode, sei lá, abrir a porta e ver se o índio tá lá mesmo. Sim. O que você acha, Ju? Eu acho excelente. Vamos subir lá. Vamos. A gente leva as duas. A gente volta quando a gente chega no 21. O 21. O 21. O 21. O 21. O 21. Gente, não encosta no corrimão, lembra do negócio? Sim. Alguém tirou a câmera de segurança daqui. Verdade, ela tava aí? Ela tava aqui da última vez. Ai, gente, eu tô com medo. Foi, 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 foi. Vem, gente, vem. Gente, tiraram. Eu tô com medo. Eu acho que tiraram. Vamos ver se ela fez isso aqui pra eu postar a gente. Vê se tá fechado lá, Ju. Tá fechado. Tá trancado? Deixa eu ver. Tá, vou ouvinte, então. Ai, meu Deus. Gente, mas isso é sério. Alguém tirou a câmera de segurança. Vamos lá, gente. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vem lá de dentro. E se eles estiverem aqui no vinde, vamos lá ver. Pera. Pera. Ai, Ju, eu não vou. Não, eu tô com muito medo. Não, eu não quero. O que que vai? Vamos dar três juntos. Ai, eu tô pensando aqui o negócio. Gente, vamos dar três juntos. Porque nós três somos melhores do que elas. Pera. Abre, abre, abre. Gente, eu vou na frente, tá? Toma, puxa a câmera. Ai, meu, eu tô com medo. Ai, eu tô com medo. Mas vai, gente. Vamos lá, vai lá. Pera, pera. Lá tem um corredor. Pera, calma. Deixa eu virar o visor. Lá tem um corredor, certo? Certo. Do lado esquerdo, vem. E a porta tá aberta. Pera, calma. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Era ele, Ju. Calma, gente. Não me deixa pra trás. Calma, calma. Galera, se você gostou desse vídeo, não deixa muito like aí embaixo. Se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito. Corre, Ju. Comenta aí embaixo se você é a continuação desse vídeo. Um big beijo pra vocês. E com Deus. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto